Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI. Na aula de hoje eu vou te contar, vou responder uma pergunta que é Alon, por que eu preciso ter uma tabela calendário no Power BI? Porque sempre que você vai ver nos arquivos de Power BI essa famosa tabela calendário. E na aula de hoje eu vou te contar, vou te responder a pergunta do por que a gente precisa ter ela, realmente é obrigatório ter ela, é útil, como que funciona. Então eu vou te contar tudo isso na aula de hoje. Então fica até o final. E é o seguinte, aqui na descrição do vídeo eu deixei um PDF com todo o passo a passo que eu vou falar aqui na aula de hoje para você poder guardar. Então aqui na descrição do vídeo vai ter o PDF com o material aqui da aula e um mini curso de Power BI para você poder aprender ainda mais, beleza? Antes da gente começar o vídeo não esquece, já deixa aquele like porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro e ele continua te postando nos nossos vídeos. E se inscreve no canal para receber os vídeos novos de Excel, VBI e Power BI todos os dias sem exceção de segunda a segunda, beleza? Vamos então para a aula de hoje. Então é o seguinte pessoal, estou aqui com um arquivo do Power BI e nesse arquivo de Power BI, posso vir aqui na guia dados, a gente vai ver que eu tenho várias tabelas para trabalhar. Então eu tenho uma tabela de devoluções com o histórico de devoluções das vendas dos produtos, o histórico de vendas efetuadas, o cadastro com os clientes que já compraram na empresa, o cadastro das lojas onde a gente vende, cadastro dos produtos que são vendidos na empresa e finalmente nossa famosa tabela calendário. Então essa tabela calendário é uma tabela que você sempre vai ver 99% dos casos, você vai ver alguém trabalhando com um Power BI e você vai ver essa tabela calendário. E como que funciona essa tabela calendário antes de a gente entrar no porquê que a gente tem ela? A tabela calendário nada mais é do que uma lista com todas as datas do período que a gente está analisando. Então por exemplo, eu tive o histórico de vendas daquela empresa do ano 2016 até 2018. Então essa tabela calendário vai ter uma lista com todas as datas desde 2016 até 2018. Tudo bem? Então começa aqui no dia 1º de janeiro de 2016 até o final que é 31 de dezembro de 2018. Show de bola. Só que além de ter essa lista com todas as datas do período analisado, ela vai ter informações complementares sobre as datas. Ela vai ter o nome de cada mês para eu saber quais datas são de janeiro, quais datas são de fevereiro. Ela vai ter o mês e o ano para eu saber cada uma das datas é o quê? janeiro de 2016, fevereiro de 2016. Ela vai ter o trimestre, qual é a semana do ano que a gente está analisando, qual é a semana dentro do mês, qual é o dia do início da semana para a gente fazer uma análise semanal, qual é o ano, o número do mês, dia da semana, se o dia é final de semana ou se é dia útil. Então enfim, várias análises extras aqui. Então qual que é o objetivo geral da tabela calendário? O objetivo dela é dar informações complementares sobre as datas para a gente poder fazer análises temporais. O que são análises temporais? Ah, eu quero saber quanto que eu vendi em cada mês. Eu quero comparar um mês com outro, eu quero comparar um ano com outro. Quantas devoluções eu tive num trimestre? Qual foi meu desempenho versus a meta numa determinada semana? Então enfim, qualquer análise com o tempo que você quiser fazer, a tabela calendário vai te ajudar. Mas aí que fica a grande pergunta. Alô, mas para fazer essas análises ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos meses e tal, eu sou obrigado a ter uma tabela calendário? E eu vou te contar agora nesse PPT que eu preparei aqui para vocês. Seguinte, então vamos lá. Primeiro, a pergunta que eu me fiz até quando eu estava começando a aprender para o RBI, eu falei, pô beleza, entendi que tem uma tabela calendário, mas cara, eu preciso mesmo de uma tabela calendário? Vamos lá. O que é a tabela calendário? A gente falou que era uma lista. Ela começa assim, ela começa simplesmente com uma coluna que tem a lista de todas as datas de período analisado, no caso 2016 e 2018. Eu botei só um pedacinho aqui, só para também não ficar uma lista muito grande aparecendo aqui no nosso slide. Beleza, o que a gente faz depois de criar essa lista com todas as datas? A gente vai lá e acrescenta um monte de colunas. Então, a gente acrescentou uma coluna de ano, uma coluna de mês, uma coluna de nome do mês, trimestre, semana do ano e assim por diante. Ou seja, a gente acrescenta várias colunas, cada coluna vai ser uma análise mais detalhada que a gente pode fazer, ano, mês, trimestre e tal. Então, assim, forma a nossa tabela calendário. Claro que a gente pode botar mais informação, mas coloquei aqui como exemplo. Então, ficou assim a nossa tabela calendário. Só que vamos lá. Então, a gente falou que a tabela calendário era para ajudar a gente a fazer análise ao longo do tempo, ao longo dos anos, meses, trimestres e tudo mais. Só que, pô, eu tenho a minha tabela de vendas também. Além da tabela calendário, eu tenho a minha tabela de vendas. E aí, na tabela de vendas, eu sei exatamente quais foram as datas em que eu vendi. E aí que fica a pergunta, poxa, se eu quero criar novas colunas para conseguir fazer análise ao longo dos anos, meses e tal, por que eu não poderia criar essas novas colunas de ano, trimestre e semana, por que eu não poderia fazer isso direto na base de vendas aqui, por exemplo, acrescentar o ano, acrescentar o mês, acrescentar o nome do mês, acrescentar o trimestre, semana do ano e assim por diante. Será que eu poderia fazer isso? A resposta é sim e não. Vamos lá. Por que a gente não faz isso, de acrescentar essas informações de tempo na tabela principal, que é a tabela de vendas? Por que a gente usa uma tabela auxiliar, que é a tabela calendário para isso? Porque fazer isso na tabela de vendas tem alguns problemas. Primeiro problema, pensa comigo, a tabela de vendas, ela é uma tabela gigantesca, ela pode ter milhares, milhões e milhões e milhões de linhas. Beleza, qual que é o problema da tabela de vendas se é uma tabela gigantesca e ter milhões de linhas? O problema é, imagina que a tabela de vendas tem, por exemplo, 20 milhões de linhas, 20 milhões de informações. Isso quer dizer que cada coluna que você acrescentar na sua base de vendas, são 20 milhões a mais de informação que você está colocando na sua tabela. Show on, e aí? Cara, pensa comigo, se você acrescentar uma coluna, são mais 20 milhões de informações. Mais uma coluna, são mais 20 milhões de informações. Já foram 40 milhões de informações a mais. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Daqui a pouco, seu arquivo começa a ficar extremamente pesado com várias e várias e várias colunas. Então, o problema não é só a quantidade de colunas, o problema é que essa tabela, essa base de dados é gigantesca. Então, se ela tiver milhões de linhas, você está ferrado, porque cada coluna vai começar a deixar o seu arquivo muito, muito, muito pesado e lento de trabalhar. Vai ficar horrível, você não vai conseguir nem mexer direito se você tiver muitas colunas numa tabela gigante. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Alon, então por que a tabela calendário é melhor? Porque a tabela calendário é uma tabela pequenininha. Ela vai ter ali só, sei lá, mil, duas, mil linhas só com o período que você está analisando. 2016, 2018, tem lá, 365 dias para cada ano, para 2016, 17, 18, vai ter ali um pouco mais do que mil dias. Então, vai ter um pouco mais do que mil linhas na tabela, ao invés de você ter 20 milhões de linhas na sua tabela. Então, a tabela calendário vai ficar muito mais leve e não vai deixar o seu arquivo pesado. Só que esse é o menor dos pontos. O próximo ponto é o seguinte, beleza, a gente até poderia fazer isso de acrescentar algumas colas na base de vendas, Alon, não tem problema, meu arquivo não está tão pesado assim, não estou nem aí, vamos embora, vamos embora, vou adicionar na base de vendas, não quero fazer a tabela calendário. Então, aí vem o segundo problema, o segundo problema é o seguinte, e se a gente tivesse não só a base de vendas, mas várias bases de dados? Se eu tivesse uma base de dados de vendas, outra de estoque, outra de devoluções, aí a gente cai num problema, por quê? Porque se eu quisesse fazer análise ao longo do tempo das vendas, análise ao longo do tempo do estoque, análise ao longo do tempo das devoluções, o que ia acontecer? Se a gente fosse fazer do jeito raiz aqui, que a gente, ah, não, eu quero acrescentar as colas na base de vendas, na base de estoque, o que a gente teria que fazer? Criar aquele monte de colunas, ano, mês, nome, trimestre e tal, teria que fazer isso na base de vendas, depois teria que fazer a mesma coisa na base de estoque, então acrescentar colunas para saber qual é o ano daquele estoque, qual é o mês, qual é o nome do mês, trimestre, e também fazer a mesma coisa na tabela de devoluções. Então, olha o que aconteceu, não só eu acabei de criar várias colunas numa base grande, que acaba deixando o arquivo pesado, como eu acabei fazendo isso três vezes, então eu meio que tripliquei a informação, porque eu tenho o ano na base de vendas, na base de estoque, na base de devoluções, eu tenho o mês na base de vendas, base de estoque, base de devoluções, eu tenho a semana ou trimestre, base de vendas, base de estoque, base de devoluções. Então, repara que você começa a deixar o seu arquivo muito ineficiente e pesado e grande desnecessariamente. Então, qual que é a solução? A solução é justamente a gente ter uma tabela centralizada com todas essas informações, data, ano, mês, nome do mês, trimestre, semana e tal, e aí sim, a gente vai reaproveitar as informações que tem na tabela calendário para poder usar na tabela de vendas, na tabela de estoque, na tabela de devoluções. Como que a gente faz isso? Através dos relacionamentos do Power BI, que é basicamente a funcionalidade que permite a gente juntar informações de várias tabelas. Então, ao invés de acrescentar um milhão de colunas na tabela de vendas, um milhão de colunas na tabela de estoque, um milhão de colunas na tabela de devoluções, você deixa todas as colunas necessárias, que você vai analisar, de tempo, mês, semana e tal, na tabela de calendário e você usa os relacionamentos para poder usar essas informações em conjunto com as vendas, estoque e devoluções. Beleza? Então, essa é a grande lógica, mas não é só isso, porque além disso, ainda tem um outro ponto que você tem que pensar comigo que é o seguinte. Vamos lá. A base vendas, eu falei que a gente tem vendas de 2016 até 2018. Só que, não necessariamente, a gente consegue encontrar todas as datas entre 2016 até 2018 na base de vendas. Como assim, Alon? Pensa comigo, se a empresa teve alguns dias que ela não vendeu nada. Então, por exemplo, no dia 15 de março de 2017, a loja não vendeu absolutamente nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que na sua base de vendas, se você não vendeu nada no dia 15 de março, o dia 15 de março na sua base de vendas simplesmente não existe. Então, o outro problema de você não ter a tabela de calendário é que você vai acabar pulando algumas datas e vai ficar sem analisar elas. Agora, por outro lado, a tabela de calendário não. A tabela de calendário vai ter uma lista com todas as datas, incluindo final de semana, incluindo feriado, incluindo dias que você não teve atividade. Então, se a empresa tirou férias coletivas, se a empresa ficou sem vender alguns dias, não importa. Essas datas, que seriam um buraco na base de vendas, por exemplo, estão dentro da tabela de calendário. Então, isso vai permitir você analisar, por exemplo, quais datas a gente não vendeu, quanto a gente vendeu certinho, independente de ser fim de semana, de ser feriado, todas as informações vão ter lá para a gente conseguir analisar. E a tabela de calendário vai servir justamente para conseguir fazer isso. E justamente para conseguir centralizar, se a gente quiser, em um único relatório, juntar informações ao longo do tempo das vendas, do estoque e devoluções. Se a gente fizesse daquele jeito atrás que eu tinha falado, ah, vou acrescentar um monte de colunas de tempo na minha base de vendas e também vou acrescentar um monte de colunas na minha base de estoque e também vou acrescentar um monte de colunas na base de devoluções. Mesmo se você fizesse isso, você só ia conseguir fazer análises, por exemplo, alô, eu quero fazer uma análise ao longo dos anos, beleza? Você vai ter que fazer um relatório para as vendas ao longo dos anos, outro relatório para o estoque ao longo dos anos e outro relatório para as devoluções ao longo dos anos. Como as informações de tempo estão separadas em cada tabela, você não ia conseguir juntar em um relatório só vendas, estoque e devoluções por ano, por trimestre e tal. Agora, se a gente tem uma tabela só, que é a tabela calendário com todas as informações de datas, aí sim, eu posso em um único relatório juntar as vendas, o estoque e as devoluções de cada ano ou as vendas, estoque e devoluções de cada mês e assim por diante e a nossa análise vai ficar muito, muito, muito melhor com o arquivo eficiente. Você vai conseguir analisar todas as datas e você não vai ter nenhum tipo de problema para criar o relatório porque você tem todas as datas centralizadas em um único lugar. Então, fez sentido? Se fez sentido é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você assistir uma aula onde eu ensino você na prática a criar essa tabela calendário. Você já entendeu agora o por trás, por que a gente precisa dela, agora você precisa aprender como criar essa tabela calendário na prática porque tem um jeito automático de fazer isso pelo Power BI que você pode aprender que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like porque se esse conteúdo foi maneiro para você as chances são que ele vai ser maneiro para outras pessoas e se você deixar o like o YouTube entrega esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os vídeos novos todos os dias e é o seguinte, se você chegou até o final e acompanhou o conteúdo coloca aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, que eu gosto sempre de ver quem chegou até o final aqui do vídeo e acompanhou tudinho. Beleza? Então, não esquece de comentar aqui embaixo deixa sua sugestão de tema para o próximo vídeo e vou deixar aqui vão aparecer dois botões para você acessar mais conteúdos nossos aqui no cantinho esquerdo da sua tela vai aparecer. Então, acessa mais conteúdos para aprender com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. o próximo vídeo.